Olá, meus amores! Bora lá pra mais um projeto lindão. No vídeo de ontem, que saiu ontem aí no canal, eu ensinei pra vocês esse trabalho, ó, a bainha do pano de prato no canto mitrado. Então, você assiste o vídeo de ontem, que já tá aí no canal, pra fazer esse projeto de hoje, tá bom? Já tá todo com a bainha na volta toda o meu pano, ó, lindíssimo. Então, já vai se inscrevendo aí no canal, deixando o seu like, o seu comentário, tá bom? A lista de material está na descrição do vídeo. Clica aí em cima do título, que vai direto pra descrição, tá bom? Ó, vou começar aqui, ó, vou tá usando esse pimentão aqui, que eu recortei de um tecido, e ele já tá no termocolante, tá? Vou usar pra decorar aqui, rendinha de algodão, e a nossa cianinha também de algodão. Tô aqui com um quadrado, ó, de trinta por trinta, tá? Deixa eu passar ele aqui. Deixa eu passar ele, porque nós vamos fazer um recorte, ó. Cês tão vendo que esse meu pano é lindíssimo, né? Ele já tá com acabamento aqui, tá com a manchinha meio azul do próprio pano, mas eu acho que, é, vai, vai cobrir aqui, ó. Que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouco aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui, um riscador. Ó, aqui, tá dando pra elas verem bem? Dá um oi aí pras meninas, produção. Um oi. Ó, aqui eu vou deixar, é, onze centímetros, porque um centímetro eu vou dobrar aqui, tá? Então, onze aqui, e onze aqui, ó. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou unir um outro aqui, ó. Pronto? Tá dando pra elas verem? Tá. E vou retirar aqui, ó. Se você for querer pôr laço, aqui já dá o laço, tá? Deixa eu ver de que lado que dá pra ficar maior esse laço. Dá o laço já esse pedacinho, não sei se eu vou pôr. A gente decide aí por final, tá? Tá. Essas duas laterais aqui, eu vou virar assim, ó. Ó, vou dobrar um centímetro de cada lado. Já caça, não sei se eu vou precisar da linha vermelha aqui, produção. Acho que nós temos aí linha vermelha aqui também, ó. Um centímetro, pra já ficar com acabamento. Porque aqui eu não vou pôr cianinha, porque vai vir a rendinha em cima, a rendinha de algodão. Tá? Ó. Nesse pedaço aqui, eu vou colocar a cianinha. Já vem cá pra máquina, produção. Gira elas aí. Ó, aqui eu vou pôr a rendinha de algodão. Que tem seu valor, vai dar aquele charme. Já vai separando aí nossos abraços. Pra quem que vai nossos abraços de hoje, produção. Ai, brigado. Ó, vou tirar aqui o excesso, ó. Isso aqui a gente guarda, que dá pra usar em outro projeto. Já traz elas cada novo. Nós já vamos virar aqui, ó. Nossa, vai ficar um luxo isso, viu, gente? Verdadeiro luxo. Vamos mandar um abraço aí pra nossa amiga, dona Angelina Lima, lá de Catanduva. Que mandou um recebido muito legal pra nós esses dias aí. Quem acompanha aí já viu. Foi numa live, né, que eu mostrei. Aqui, tá dando pra elas verem aqui, produção? Ó, tanto faz você colocar no cantinho de lá, ó. Ou no cantinho de cá. Eu vou pôr no cantinho de cá, porque eu quero esconder essa manchinha aqui do pano, ó. Aí, você pode tanto pôr pra dentro aqui, ó, ou pra fora. E depois a gente, deixa eu ver como é que eu vou vir com essa renda. Ah, eu acho que eu vou colocar ali pra dentro e depois eu venho com a renda pra fora, né, produção? Hum, não. Que a renda eu tenho que dar acabamento na beirada dela aqui, ó. Tá vendo como a gente tem que pensar em tudo? Então, eu tenho que vir com isso aqui na beiradinha mesmo. Tá, galera? E eu acho que eu vou vir com a linha branca aqui mesmo, porque não vai aparecer. Já traz as meninas pra máquina de novo. Eu acho que a linha vermelha depois aqui, ó. E um laço, não, ali vai o pimentão aqui, ó. Eu acho que esse projeto eu não vou colocar laço, produção. Vai ser o pimentão só aqui, ó. Vai ficar bonito, né? Vai ficar muito carregado o laço. Então, vai ser só o pimentão, não vai ter laço. Então, venha cá. Venha cá, menino. Ó, aqui eu vou dobrar também, ó. Tá? Já dobra ali, ó, um centímetro. Aqui, eu vou deixar uns dois centímetros ali pra começar a costurar, porque eu vou ter que, é, colocar a renda ali ainda, tá? E eu preciso de embutir ela ali pra dentro pra ficar com acabamento. Aí, venho aqui na beiradinha, ó. Tô fazendo com a linha branca aqui, porque não vai aparecer. Vai vir a renda em cima, tá? Ó. Aí, a hora que for fazer aqui, eu troco de linha. Tem mais alguém aí no jeito pra gente mandar um abraço? Aquele abraço. Pra Silvia. Silvia, a Mendonça, de lá do Recife. Ô, Silvia, aquele abraço, minha linda. Ó, aqui também, ó. Vamos dobrar aqui um centímetro, ó. E aqui, eu não vou vir até o final. Vou deixar uns dois centímetros, igual do outro lado, por conta da renda, tá? Pra graça lá de Juazeiro da Bahia. Ô, graça, aquele abraço. Deixa eu passar essa renda, que ela tá dobradinha. Traz as meninas cá um segundo. Ó, tá vendo que tá com a beirada aqui dobradinha? Tem que tá certinho. É rendinha de algodão, a gente pode passar no feio, tá? Pra poder tirar bem essa cobrinha aí. Pronto, já vem pra cá de novo, produção. Vou colocar agora a renda. Ó, deixar ali um centímetro pra indutir pra baixo. Já vou posicionar aqui também, ó. Com um centímetro aqui, ó. Tá dando pra elas verem aqui, né, produção? Ó, vou abraçar com a renda aqui, ó. Daí já vai ficar tudo embutido. Aqui eu já coloco um alfinete. Aqui, ó, essa sobra aqui, eu vou dar umas preguinhas só pera lá, mas já vamos acertar essas preguinhas aqui. Deixa eu virar aqui também, ó. Abraçar ali, né? E pôr um alfinetinho ali. Segurar essa turma ali. Aí aqui, deixa eu ver como que desenrola aqui essas preguinhas. Certo? Aí alfinetando aqui, viu? Tá aqui a primeira. Na mesma posição aqui do outro lado. Eu vou vim com a costura aqui, ó. Só que eu tenho que ver como é que vai ficar aqui no canto. Tem que acertar bem certinho esse canto aqui pra ficar um canto de milhões. pra ficar melhor. Tem alguém aí já no jeito pra gente mandar mais um abraço, produção? Vem pra... Vem pra... Pra Zenária Alckmin. Ô, Zenária Alckmin. Aquele abraço. De São Paulo. Zenária Alckmin de São Paulo. Ó, aqui, bem no cantinho, ó. Eu vou fazer as preguinhas, ó. Assim, ó. Vou dobrar assim, tá? Ó, cês tá vendo? Ó, uma de frente com a outra, ó. Pra poder ficar esse canto bonito aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui, eu vou vim com a costura, ó. Desde aqui da beiradinha. Porque é aquele pedacinho que a gente deixou sem costura, lembra? Por causa do acabamento aqui. Aí, eu venho ali desde a beiradinha, ó. Tá boa a imagem aí com a minha menina. Tá. Aí, aqui, eu venho, ó, na beiradinha, já prendo metade ali do barrado ali. Aí, acabou a minha linha da rubinha. Que legal, né? Acabou, sei lá, que aconteceu aqui. Acabou mesmo. Trocar, que já tem outra cheia. Sempre deixo uma já enchendo, né? Tiro uma, já coloca a outra. Tem mais alguém aí pra nós mandar aquele abraço? A Rita de Cássia, da Bahia, Salvador. Pode ir aí nos abraços até ajeitar aqui. Irani Santos. O Irani, aquele abraço. Vou voltar aqui, ó. Aí, aqui, eu já expliquei pra vocês. O restante aqui, ó, depois eu vou vir com a linha vermelha, tá, gente? Não vou coar branco ali, não. Ó, aí vem costurando, ó. Na beiradinha da renda. Tá boa a imagem pra elas? Tão vendo certinho, produção? Sim, tá. Você nem olhou aí, rapaz. Tá bom, mano. Tá assim, tá no pezinho da máquina. Ó, aí chegou aqui, ó. Eu puxo um pouquinho pra baixo, ó. E dou aquela prega bem ali no cantinho. Aí, aqui, ó, eu vou descer com a costura lá embaixo, ó. Baixo a agulha e volto. Pra vir aqui do outro lado. A renda de algodão, ela já é acabada com o acabamento. Então, é pra fazer esse tipo de trabalho, gente, é maravilhoso, viu? Ó, aí aqui já posso tirar os alfinetinhos. Acertar bem ali. E o que segue, ó. Não tem necessidade de costurar aqui, ó. Tá? Pode deixar sem costura. Não sei que você queira muito. Aí, você passa a costura ali embaixo. Eu não vou passar. Eu vou passar só até aqui, ó. Que é aonde eu deixei sem acabamento, tá? Onde eu não costurei o barradinho de baixo. Apesar que... Apesar que... Vamos lá. Vou vir até aqui, ó. Deixar só o bico sem costura. E do outro lado também. Pronto. Aí. Ficou só o bico ali com esses... Olha que lindo que ficou isso. Ficou show, gente. Agora eu vou vir com a linha vermelha, ó. Pra acertar, pra poder passar o restante. Que agora eu vou ter que vir com a vermelha. Produção, vê se tem alguma linha nesse tom de verde aí. Até na cestinha lá. Vê se tem algum cone... Eu acho que nós temos um cone grande nesse tom de verde. Eu acho que tem um... Ah, aí, ó. Já achou. Já achou. Mas tem um grande aqui também. Dá uma olhada nesse tom de verde. Se tiver o grande, o grande é melhor. E mesmo... Isso aí, ó. Mesmo que a gente... Coloca o termocolante. Esse é aquele da Círculo que não desgruda. Mas vocês sabem, né? Eu, a Mari, não tenho muita confiança. Desculpa, Círculo. Mas eu gosto de passar uma costura. Ou um caseado. Alguma coisa. Se eu achar o buraco aqui da agulha, né, gente? Olha, tô com óculos, hein? Achei. Achei. Olha a produção vazia na arte aí. Ó, vem cá. Traz minhas meninas cá. Bora aqui, ó. Com a linha vermelha. Olha. Por que que tão querendo ranhetar as duas aí? A cama aí é grande, hein? Ó. Aí vem cá costurando a beiradinha. Eu vou puxando assim, ó. Pra não ficar fofo, barrado, tá? Aqui já tá tudo dobradinho, ó. Tudo no jeito de dar o acabamento, ó. Maria de Olina, um abraço pra Palminópolis, Goiás. Ô, Maria de Palminópolis, Goiás. Aquele abraço. Deve ser a terra do palmito. Gente, eu não coloquei ganchinho nesse pano, tá? Deixar ele sem ganchinho. Abre a imagem aí, pelas vezes. Só assim, ó. Já tá luxo. Se quiser fazer só assim, precisa fazer mais nada. É. Só que eu vou colocar aqui ainda o... O pimentão. Já vou pôr a linha verde. Embaixo mantemos a branca. Gente, que projeto chique. Isso aqui ficou chique, viu? Isso sim. Chique no último. Já pode acertar elas, produção. Aí, na mesa, que eu vou colar o pimentão. Vera Costa, lá da... Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ô, Vera Costa, aquele abraço, minha linda. Olha aqui, que pano. Mais um xento. Ó, já tá com o termocolante, meu pimentão. Deixa eu ver aqui a melhor posição pra pôr ele. Acho que é essa aqui mesmo, né? Ó. Ou só coloco um laço aqui, que também vai ficar show, viu, gente? E eu quis colocar aqui esse pimentão, que eu acho que vai ficar no xento, viu? Aí, isso aqui vem de um lado. Depois, eu fixo melhor. Aqui, eu vou aguardar esse, pro tono. Vou dar uma fixada também. Depois, eu fixo melhor. É só pra gente poder costurar, tá? Já vem cá na máquina, produção. Agora, nós vamos passar a costurinha na volta toda desse pimentão. A produção pode ir aí, lendo os comentários das meninas. Deixa eu diminuir o ponto um pouco, com o ponto pequeno aqui fica melhor. Quem tem aquelas máquinas de fazer os pontos decorativos, pode fazer um caseado aqui na volta toda, tá? Ou faz o caseado, ou um ponto bordado, aí é o que quiser fazer, tá? A Mari, por enquanto, só tem a reta. Aí, a gente vai... No pontinho da reta mesmo. Vamos lá, produção? Pra quem vai nossos abraços... Maria Ângela. De novo? Não, essa é outra, Maria Ângela. Ô, Maria Ângela, aquele abraço, minha linda. E ela não falou nem da cidade onde é. Ê, Maria, deixa a cidade, minha linda. Pra gente tá identificando melhor você. Ó, finaliza onde eu comecei com o retrocesso. Ih, ficou luxo isso aqui, viu? Abre a imagem aí, produção. E eu vou pegar um ganchinho, já que nós vamos fazer lacinho, apesar que eu tô com a linha verde ali, né? Depois eu coloco um ganchinho, vou cortar aqui, ó. Estamos com quantos minutos aí de vídeo? 22. Ah, dá tempo. Vou devolver a linha branca aqui. Ai, pega ali pra mim, rápido. Cuidado que o ferro tá quente. E eu vou colocar o ganchinho. Vou fazer com a linha branca mesmo e vou colocar. Não vou deixar sem ganchinho, não. Olha que luxo que ficou isso, gente. Deixa aí pra mim nos comentários, o que que você achou, o que que você achou dessa, de fazer o pano de prato com barra, com bainha no canto mitrado, que eu ensinei no vídeo de ontem, bem detalhadinho pra vocês. Ó, dobra um lado até o meio, o outro lado até o meio, junta os dois e vem pra costura na beiradinha. É vermelho, vou fazer com a linha branca mesmo, senão eu terei que trocar em cima e embaixo. Vou cortar aqui essa ponta. Cortei. Ó, daí vai pendurar assim, ó. Acho que desse lado aqui, ó, fica melhor. Assim. Desse lado. Aí é aqui assim, eu vou fazer diferente, ó. Vou virar ele pra cá, ó. Passar a costurinha aqui no meio, ó. Levanto o pezinho e giro pra lá, ó. Pra ele ficar embutido aqui. Escondidinho aqui o ganchinho. Levanta a agulha, ó. Traz ele pra cá. Quebrou a agulha. Quebrou a agulha. Depois eu tenho que traçar o pedacinho por causa das minhas filhas. Ó. Aí o ganchinho vai ficar aqui, ó. Embutido. Abre a imagem aí pra elas verem. Tem as linhas, né? Que tem que fazer a limpeza ainda. Ó. Eu vou pendurar ali pra elas verem como é que fica bonito. Ó que lindo que ficou. Ficou show. Faz elas aqui, pô. Ó como fica bonito, ó. Deu pra elas verem? Deu. Então já dá um tchau aí pras meninas. Um tchau, tchau. Ó, um tchau, tchau. Até a nossa próxima aventura. Nossa próxima arte. Beijo, beijo. Tchau, tchau.